Vale Rural, oferecimento Leite Cooper, o alicerce da vida. Bom dia, o programa do último domingo não foi ao ar devido a falta de energia elétrica nos transmissores. Por isso mostramos hoje a quarta festa do Peão Boiadeiro do Clube Comercial de Lorena. Um sistema de entrega de leite a domicílio acompanha o progresso da região. O fogado, prato tradicional das festas, em uma receita deliciosa e original. Veja também as informações dos leilões e a boa moda de viola que não pode faltar com Clemente Lênes. Muito bem, Dark. Hoje teremos aqui Delmirense Gentil Raimundo de São José e também Silva e Gouveia de Taubaté. Fique com a gente e bom programa. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural O Vale Rural mostra mais uma festa do Peão Boiadeiro E desta vez com uma novidade, que a repórter Ana Cristina foi conferir Nós estamos em Lorena, onde o Clube Comercial da Cidade realizou a quarta festa do Peão Boiadeiro O evento teve torneio leiteiro, leilão de animais e atração maior Ficou por conta do rodeio realizado em pista coberta Durante quatro dias, cerca de 25 mil pessoas compareceram ao clube O programa era visitar os estandes comerciais, passear, saborear comidas típicas Ou assistir as provas de pega-a-pé Segura, segura, segura Segura, segura O Dito Marcones é o presidente do clube comercial aqui de Lorena. Dito, qual a finalidade da realização de uma festa rural aqui no clube? A finalidade é a integração da classe rural, de um modo geral, à sociedade. Com isso, também aqui dentro do clube tem muitos pecuaristas, que são sócios. Então a finalidade do clube comercial, além da finalidade social, é essa finalidade de prestação de serviço à comunidade de um modo geral. A participação do público nos surpreendeu, acho que devido ao nome dos shows que nós trouxemos, como o Chitãozinho e Chororó, a banda cheia de amor. A intenção para os próximos anos, qual é? É continuar, né? Cada vez procurando corrigir os erros. A cada ano a gente corrige algumas falhas e a tendência dessa festa é só crescer e dar continuidade todo ano. A campeã do torneio leiteiro foi a vaca atrevidinha, do criador Antônio Pereira Leite, que produziu a média diária de 59 quilos. O leilão negociou 91 mil reais. E como não poderia deixar de ser, à noite o público lota o ginásio para torcer com seus ídolos. São peões profissionais e touros das melhores companhias que agora vão disputar a grande final. A cantora Sônia Amara fez a recepção aos peões. Pode ser jamais que você não sabia Que nas sextas-feiras das noites aflitas A beijão possui as notas bonitas Iê, 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 iê Ele prepara o nariz, autorizou, autorizou o cavaleiro, olha só, meu fobão, nossa senhora do céu, que touro violento, agora, Júlia Antônio, olha aí, é o touro general, uma variedade, touro violento, ele fica por ali, eu peço. Agora, lá deu o sinal de legado, o cavaleiro abriu, a porteira vira tirou, nossa senhora, olha, meu fobão, pode aplaudir, linda demais, espetacular, pula do bolo, baristas do cavaleiro, vai dar barbaridade, olha aí, eu não aconetei, eu avisei, nossa senhora, que violência, o touro é brindado, é um violento touro, autorizou, estou com você, vai dar barbaridade, nossa senhora do céu, autorizou, vai dar barbaridade, nossa senhora do céu, autorizou, vai dar um mestre, é um violento, mestre, mestre, é sucesso, é sucesso, autorizou. Autorizou, ponto, olha só, nossa senhora, meu fobão, do sul, presta atenção, autorizou. Agora sim, o cavaleiro tá pronto, deu o sinal de largada, viu, nossa, que altura, que foguão, esse é coquinho, tem jingafunda pra encerrar com chave de ouro, autorizou. Autorizou, vai lá, né, subindo, eu quero ver, olha aí, barbaridade, o torre botou, bateu no outro, na salada, olha que coisa linda, meia se fala. Meu bravinho, acero, touro, peça, doutor, marfim. Vai vir, barbaridade, o marfim, barbaridade, olha aí, nossa senhora. Caetão, barbaridade, vai lá, eu quero ver o meclado, vai lá, o Caetão, barbaridade, olha aí, linda, sensacional, ele valeu. A classificação final do rodeio deu o prêmio para José Roberto Dionísio, de Franco da Rocha. Campeão, é o campeão, é o campeão. Sem dúvida nenhuma, atingiu todas as aplicativas da marca e do clube comercial com tranquilidade. O público também? Sem dúvida nenhuma, logicamente teve um dia melhor, que foi o dia que cantou o chitãozinho e chororó, e os outros dias também, foi muito bom. E para o ano que vem, quais são os planos? É, de continuar a manter o mesmo rodeio profissional, manter os shows, trazer os grandes shows aqui para a Lorena. O sucesso da Marques aqui em Lorena, quais são os planos da Marques, agora, para o restante do Vale do Paraíba? Veja bem, nós estamos à disposição de todos os prefeitos aqui do Vale do Paraíba, que querem fazer um evento desse nível, né? E nós pretendemos fazer, agora, no próximo ano, aqui no Vale do Paraíba, um circuito, que vai atingir oito cidades, começando em abril e terminaríamos em novembro. E chegou a hora da viola. O que temos aí, Clemente? A Dubla vem com patrocínio de Guerra Veículos de Jacareí. Carros novos, usados, caminhões, utilitários, caminhonetes. Guerra Veículos traz pra gente de São José dos Campos, Delmirense e Gentil Raimundo, cantando Meu Reino Encantado. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Fui ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, a encosta de um espigão. Um cercado pra parte de zerros e ao lado um grande mangueirão. O quintal tinha um porno de lenha E o pomarão das aves cantavam O coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paió E uma espiga de milho eu pegava E bolhava e jogava no chão No instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas e dezesseis canzinhos Encostado no pé da piqueira Todo sábado ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois Eu na frente abria as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercados Precisamos vender a propriedade Para o grande criador de gado E partimos pra cidade grande E a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se meu reino encantado Hoje a vez só existe três coisas E o tempo ainda não deu fim A tabela brilhar desabada E a figueira cenando pra mim E por ontem por marco saudade E o tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Daqui a pouco, um sistema muito prático de entrega de leite E mais viola pra você Voltamos já já Claudinha, hora do lanche Ah mãe, espera eu acabar de ler a historinha Depois de todo o meu esforço Você não quer tomar lanche, irmão? Eu acordo bem cedo para que todas as crianças Possam tomar o leite fresquinho e gostoso Que só a copia sabe fazer Então é você que faz o leite Que a mamãe beba para todos os dias? Isso mesmo Mãe, eu quero leite coper É o leite da vaquinha Leite coper, peça também para a mamãe A população joseense dos municípios vizinhos Tem há anos o sistema prático de entrega de leite E seus derivados São José cresceu E o progresso exigiu evolução até mesmo no sistema de entrega de leite Por isso a coper criou o SDC, Serviço Domiciliar Coper Com o objetivo de melhorar o atendimento a seus consumidores Com leite, queijo, manteiga e outros produtos O consumidor tem várias vantagens Uma delas é você poder receber o leite fresco, pasteurizado, de alta qualidade Saindo poucas horas antes da fazenda, direto para a mesa do consumidor do SDC A outra vantagem é o pagamento A compra feita durante o mês, você paga no quinto dia útil do mês seguinte Logo de manhã, vários distribuidores estão a postos na plataforma O leite embalado na hora é colocado nas combis juntamente com outros produtos Coper Tudo carregado, os veículos saem, cada um para uma região da cidade A entrega é feita em prédios residenciais ou casas Os clientes pegam o leite e os produtos de sua preferência Tudo é anotado em uma ficha pelo distribuidor Eu acho excelente, eu já pego há 10 anos E é um conforto, uma comunidade Não precisa estar saindo de casa se preocupando de manhã Eu que tenho filha pequena para estar correndo atrás de leite É muito excelente, muito bom Faz dois anos e meio que eu pego Há dois anos e meio que para mim é um conforto Só faz isso que eu mudei para São José Antes eu não morava aqui Para mim é um conforto ótimo Atualmente o SDC atende cerca de 10 mil clientes Nas cidades de São José, Jacareí, Caçapava e Taubaté Uma frota de 25 veículos está a postos todos os dias Para levar produtos de qualidade até a casa dos clientes Aos interessados, a Coper mostra aqui as facilidades e vantagens desse sistema Basta apenas ligar para a Coper Telefone 321 1044 Ramal 172 Eu mesmo farei seu cadastro E no dia seguinte um distribuidor passará a sua casa Entregando os produtos Coper Com essa inscrição você estará recebendo uma revista Cooperando Que é a nossa revista que traz as informações sobre a cooperativa E sobre os nossos produtos Coper É isso aí Confira o telefone 012-321-1044 Ramal 172 E tem mais viola para você com Clemente Lemes Churrascaria Gramado A melhor carne da Via Dutra em Jacareí no quilômetro 61 Traz para a gente hoje uma dupla de Taubaté Essa dupla é famosa Um é radialista da Baubaté E o outro é compositor da música sertaneja E a música que eles vão cantar aqui hoje Já foi gravada pelo Sérgio Reis Sou o mesmo boiadeiro Conosco, Silvio Gouveia Em minha mocidade Também fui um boiadeiro Comprando e vendendo gato Neste solo brasileiro Minha avó tanção fornada Meu chapéu e meu combaixo Sangia minha boiada No lombo de um belo macho Minha esfora relucente Minha camisa xadrez Cavaleiro imponente O verdadeiro burguês Na guaiaca Um bom dinheiro Aturado na viagem Lá no bar dos boiadeiros Podia contar vantagem Na cidade onde eu passava Assinava as donzelas Até as velhas me olhavam Pela festa da janela O progresso foi mais forte Tirou minha profissão O gado de sua norte Hoje vai de caminhão Em vez de chorar saudades Como muitos companheiros Vim embora pra cidade Me tornei caminhoneiro Em lugar do meu berrante Eu tenho uma buzina Com acordes dissonantes Pra mexer com as meninas Transporte o gado de corte E também gado leiteiro Sou o mesmo cabra forte Sou o mesmo boiadeiro E agora aquele recadinho de sempre Pra você que canta a música sertaneja Seja ela romântica, raiz ou mesmo regional Que quer cantar aqui no nosso programa Entre em contato comigo pelo telefone 012-351-7728 E venha cantar aqui com a gente também Depois dos comerciais A agenda com os próximos leilões da região A preparação da 14ª Fapija E o fogado com uma receita Que tem mais de 100 anos Continue com a gente Chegou a hora das informações dos leilões É com você José Ailton Púpio Ok Dark Nós realizamos na última terça-feira Dia 18 em São Paulo O leilão Special Girolando Ofertamos 59 cabeças da raça Girolando Registradas na Soleide Com uma média geral de 2.600 reais Nós temos ainda para o mês de junho Mais um leilão agora no final do mês E o mês de julho Uma extensa programação Incluindo os leilões da 14ª Fapija Veja agora amigo criador A agenda desses leilões Dia 29 de junho Sábado a partir das 14 horas No Parque da Água Branca em São Paulo Acontece o leilão União Marchador A oferta será de 100 animais Da raça Mangalarga Marchador Machos e fêmeas Todos mansos de selo Apoio dos núcleos Marcha Vale Da Alta Mogiana Bandeirantes Da Castelo E Sociedade Paulista Realização Púpio Leilões Dia 2 de julho Terça-feira A partir das 20 horas Do Parque da Água Branca Em São Paulo Leilão Miss Girolando Sebastião Henrique Junqueira de Andrade E seus convidados Estarão ofertando 45 novilhas e vacas Girolandas Registradas na Solete De Alta Lactação A realização É da Púpio Leilões Dia 6 de julho Sábado a partir das 20 horas Leilão de Equinos Das Raças Mangalarga Mangalarga Marchador Árabe Quarto de Milha Sela Esporte Dia 11 de julho Uma quinta-feira A partir das 20 horas Leilão Pérolas do Girolando A oferta será de 45 vacas Girolandas Em lactação Registradas na Solete Dia 12 de julho Sexta-feira A partir das 20 horas Segundo leilão Cimental do Vale GS Agropecuária Gertec Embriões E Cimental da Band Estarão ofertando 30 animais PC, PO Da raça cimental Dia 13 de julho Sábado A partir das 14 horas Leilão de Gado Leiteiro Holandês PO, PC E Girolandas Oferta de 100 lotes De bezerras, novilhas E vacas em lactação Selecionadas Nos criatórios da região E neste mesmo dia A partir das 20 horas Leilão de Equinos Da raça crioulo Oferta de 20 animais Adestrados Prontos para qualquer prova Todos os leilões Estarão a cargo Da Pupio Leilões Bem amigos Como vocês já viram Temos grandes ofertas Para este mês de julho Sua presença É importante Para o sucesso De nossos leilões Compareça Bem Dark Por hoje Ficamos por aqui E o programa Continua Prepare-se A maior feira agropecuária Da região está chegando E o Vale Rural Traz as primeiras informações Sobre ela A 14ª FAPIJA Já está em andamento A comissão organizadora Vem realizando reuniões semanais Para o planejamento Do evento Que acontece de 5 a 14 de julho Na escola agrícola De Jacareí A organização do FAPIJA Como nos anos anteriores Está ótima E nós estamos trabalhando Para isso Fazendo grandes melhoramentos Aqui na escola Como você pode ver O nível de investimento Nosso total da FAPIJA Acredito que vai chegar Na casa de 1,3% Bem maior que o ano passado Pois ano passado Foi da hora de 980 Descenda de 1,3% Quer dizer que houve Um acréscimo de quase 40% Para nós O produtor É o homem que vem aqui E participa da gente Com a festa Vamos dizer assim O produtor Ele faz a festa também Então Nós precisamos Que sempre Estarmos bem com o produtor Não estarmos bem Nós precisamos Sempre tratar bem os produtores Porque eles merecem Merecem nosso respeito Nosso carinho Nossa dedicação Estamos fazendo Uma pista coberta Este ano De 500 metros quadrados Veja bem Uma pista difícil De ser feita Pois está Por um enorme aterro Mas isso Não nos preocupa Pois Estaremos fazendo Uma coisa Que devíamos ter feito Há mais tempo Os turnos de animais Já foram decididos Os bovinos Das raças Gir Cimental E limosã Entram dia 4 E saem dia 14 A holandesa Entra dia 5 E sai dia 10 As raças Girolanda E jesse Entram dia 10 E saem dia 14 Os equinos Das raças Manga Larga Machador Campolina E quarto de milha Entram dia 4 E saem dia 8 Crioulo E manga larga Entram dia 10 E saem dia 14 A venda de espaços Comerciais Está sendo feita No escritório Da feira Os espaços Da 14 Papija Já estão lotados Para a área De lanches Coisas comestíveis Mas para as áreas De selaria Automóveis E estandes Industriais Comerciais Ainda temos Alguns espaços Maiores informações Poderão ser obtidas Pelo telefone 012 351 5344 Fique de olho Que o Vale Rural Vai cobrir tudo Sobre a Papija E chegou a vez De auxílio Ferraz Com cultura popular Da região Em tempo de festas O afogado Está presente Em todos os lugares O Vale Rural Apresenta agora Uma receita Deste prato Que acreditamos Ser a mais original Nós viemos até Paraibuna Conferindo uma receita Do afogado Que acredita-se ser A que mais se aproxima Das paneladas Do século passado A Bernadette É uma das pessoas Que ainda hoje Fazem essa tradicional Receita Aqui em Paraibuna Bernadette De onde veio Esse receio Olha Eu sei o seguinte Que quem fazia Esse afogado Antigamente Eram meus avós Depois Passou para o meu pai O meu pai Com um bom tempo Até os 80 e poucos anos Ele começou Ele já fazia também E assim que ele faleceu Daí nós continuamos A fazer Qual a particularidade Deste afogado Que o diferencia Dos outros Olha O negócio é o seguinte Primeiramente A carne tem que ser De músculo Depois O osso Da perna Onde sai o tutango Toda a tradição Dessa receita Você pode fazer Em casa Seguindo uma adaptação Que nós vamos mostrar agora Afogado Do manezinho Um quilo De músculo De boi Um mocotó De boi Cortado em pedaços Um alho 200 gramas De colorau Óleo Salsinha Cebolinha Hortelã Alfavaca Pimenta do reino Põe a carne Para cozinhar Com um pouco de sal Cozinhe até um ponto firme A parte Cozinhe o mocotó Até soltar as carninhas Tire o caldo do mocotó E junte a carne Deixando ferver Com o tempero Para fazer o tempero Coloque óleo Alho e sal A cebolinha Alfavaca A hortelã E a pimenta a gosto Adicione o colorau E deixe ferver bem Coloque o tempero na carne E deixe ferver Por mais 15 minutos E por hoje é só Tenham todos Uma ótima semana E até o próximo domingo Se Deus quiser Nessa estrada Que leva ao futuro E ao passado Que ainda está lá Se chega Um vale de riquezas De crenças De gente De todo lugar É festa E alegria Do povo Força e raça Para trabalhar Plantando e colhendo A história Criando o futuro Do nosso lugar Chão é forte Terra encantada Que as águas Vem abençoar A beleza De ser natural Esse é o Vale Rural Tchau 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 Tchau